Você viu só a pulseira, né? Agora que eu vi. O bilhetinho, você viu? Para a mamãe mais linda do mundo, Gui e Noah. Eu também amo vocês. Você sabe me fazer chorar, né? Você sabe. Eu não quero te fazer chorar, eu quero te fazer feliz. Feliz. Isso me faz feliz, é que eu sou emocionada. Isso aqui só é... Como é que eu posso te dizer? Uma simbolização, alguma coisa do tipo. É um obrigado por tudo que você faz por nós, entendeu? Isso aqui é uma lembrança para você olhar e falar assim, ó. Eu ganhei porque eu amo minha família, eu cuido dela. Eu cuido do nosso príncipe. Eu mudei a minha vida por conta dele, entendeu? Então, isso aqui é uma lembrança que eu quero que você guarde aqui no coração. E eu vou guardar aqui, ó. Para você, no põe também. E no coração, né? Todas as memórias. Tem no coração. E tem no coração. E tem no coração. Tchau.